Eu não sei se você vai gravar o vídeo do Pedro, não sei se você vai assistir bem comigo Gente, ignore isso aqui, ignore Aqui, o computador Pelé é um menino Pô, agora tinha 12 anos Aqui tem a coisa Escreva nos comentários quantas horas eu consegui Eu terminei pra fazer isso aqui Quantas horas, quantas horas eu terminei pra fazer Quantas horas eu acabei pra fazer isso aqui Aí, ó É, ó É, ó É, ó Tá, ó É, ó É, ó O que é a minha cama que eu já mostrei? O que é a minha cama que eu já mostrei? E tá gente, foi isso Espero que você tenha gostado e tchau